Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. Entenda mais sobre o último século nesse Nerdologia sobre a Marcha sobre Roma e o Fascismo Italiano. No Nerdologia sobre o que é Fascismo, explicamos que existem vários fascismos, com tanto aspectos essenciais dessa ideologia, como o nacionalismo, e também elementos de acordo com o contexto de cada país. Um dos fascismos mais conhecidos é o Fascismo Italiano, o primeiro dos fascismos que chegou ao poder após a chamada Marcha sobre Roma, em 28 de outubro de 1922, e que teve Benito Mussolini como seu principal líder. O próprio termo Fascismo tem origem italiana, com a simbologia baseada na representação romana para o poder coletivo executado via o Estado, em latim fascis, com diversas varas amarradas em volta de um machado, que simbolizava a autoridade da pena de morte. As origens do fascismo italiano estão na história do país após a unificação, com a proclamação do Reino da Itália em 1861. Esse processo de unificação política tardia criou um novo Estado italiano, mas com contradições e desequilíbrios sociais, econômicos e políticos. Por exemplo, o idioma que chamamos de italiano estava sendo homogeneizado, e imposto à totalidade do país, marcado por variações e dialetos. A industrialização era marcante apenas no norte, no Vale do Pó, enquanto a maior parte do país era rural e mais pobre. Pessoas migravam do sul, de regiões como a Calabria e a Sicília, para o norte, buscando melhores empregos, mas era alvo de preconceito e de violência. Eram vistos como menos italianos, ou cidadãos de segunda classe, com menos escolaridade. Outro exemplo é o fato de que Roma, tida como a cidade que deveria ser a capital do país, ainda estava sob domínio do Papa. Além disso, outros territórios que, de acordo com os nacionalistas, deveriam ser da Itália, estavam sob domínio de outros países, como o Império Austro-Húngaro. Esses são alguns elementos específicos do contexto italiano, que se somam ao contexto mais amplo do surgimento do pensamento fascista durante a Segunda Revolução Industrial, um período de profundas mudanças sociais e, junto com isso, do surgimento de uma reação contra a modernidade, defendendo perspectivas tradicionalistas e morais de sociedade. Como consequência desse contexto, na virada do século XIX para o XX, diversos movimentos de esquerda começaram a se organizar na Itália, como sindicatos, movimentos anarquistas e partidos socialistas. Eles tinham pautas variadas, desde melhores condições de trabalho, passando por reforma agrária, até a derrubada da monarquia da Casa de Savoia, tida como um governo conservador, repressivo e ineficaz. Em 1900, o então rei da Itália, Humberto I, foi assassinado por um anarquista chamado Gaetano Bresci, que declarou ter agido em vingança pelo massacre de Bava Beccaris, que ocorreu em 1898, em Milão, um dos centros industriais italianos, quando dezenas de pessoas que protestavam contra o alto preço dos alimentos foram mortas pelo exército, e o rei condecorou e elogiou o general em comando. A crescente força política dos movimentos de esquerda já causava um temor e crise dentre a nobreza, a elite industrial e os conservadores italianos. E, após o assassinato do rei, isso se agravou. O nacionalismo era usado como uma ferramenta por esses setores para focar o descontentamento da população, incentivando especialmente a ideia de que a Itália estaria em crise por não ter um império colonial, ao contrário de outras potências, e não governar todo o seu suposto território histórico. Um dos críticos dessa ideia era um jovem jornalista integrante do Partido Socialista Italiano chamado Benito Mussolini. Em 1914, começa a Grande Guerra, um evento essencial para a compreensão do fascismo italiano. A Itália, embora parte da Tríplice Aliança antes da guerra, entrou no conflito apenas em 1915, do lado da Tríplice Intente, com a promessa feita pelo Reino Unido e pela França de que o país receberia, após a vitória, territórios europeus do Império Austro-Húngaro e territórios africanos da Alemanha. Um dos defensores da entrada italiana na guerra foi o mesmo Benito Mussolini, que foi expulso do Partido Socialista por isso. Ele começou a defender publicamente posições que se tornaram algumas das bases do fascismo italiano, que o nacionalismo deveria ser a base da sociedade e que a nação italiana representava ideais e valores superiores, apropriando-se de um passado romantizado sobre o Império Romano. De que ideias como igualdade e que movimentos sindicais violariam uma suposta ordem natural, em que algumas pessoas seriam naturalmente superiores às outras. E que a luta de classe socialista deveria ser suprimida pelo nacionalismo, com todos os italianos unidos pela cooperação de classes para protagonizar uma luta nacional com outros povos. Mussolini foi um dos quase 5 milhões de italianos que serviu durante a Grande Guerra. Cerca de um milhão de italianos morreram no conflito, algo como 3% da população do país. E a Itália não recebeu todos os territórios prometidos, no que foi chamado de vitória mutilada, exacerbando e muito o nacionalismo. Como agravante, a Itália continuava em crise econômica e social, mesmo sendo uma das potências vencedoras da guerra. Na verdade, a crise se agravou, com dívidas de guerra, veteranos feridos e famílias desamparadas. Agora, com uma multidão de homens afentados mentalmente pela guerra, adeptos de causas nacionalistas e armados. Em torno deles que, em 1919, Mussolini criou em Milão os Fasci de Combate, uma série de milícias armadas voltadas para reprimir greves e outros movimentos sindicais, apelidados de camisas negras. Além disso, ocorria a Guerra Civil na Rússia, consequência das Revoluções de 1917, e a possibilidade de um governo socialista fez a direita nacionalista ficar mais extrema, com medo do chamado perigo vermelho, motivando o maior alinhamento entre as elites econômicas e a aristocracia e os grupos fascistas. Esses grupos cresceram e, em 1921, foram reorganizados no Partido Nacional Fascista, que propunha o irredentismo territorial por uma Itália como potência, a busca por colônias que serviriam de espaço vital para o povo italiano. Um Estado corporativista para a conciliação de classes, abolindo os sindicatos. A industrialização pesada com o Estado como organizador e a negação do indivíduo substituído pelo homem nacionalista com Mussolini como o líder. Nas eleições de 1921, em um bloco com conservadores e nacionalistas, Mussolini foi eleito para o parlamento. No ano seguinte, os fascistas já eram muito influentes na política em cidades do norte e sua violência contra os sindicatos era tolerada pelo governo e pela monarquia, reprimindo violentamente a greve nacional antifascista de agosto de 1922. Com isso, a Confederação Geral de Industriais Italianos oficialmente concedeu apoio a Mussolini, que, em 24 de outubro, declarou diante de um comício fascista em Nápoles. Nosso programa é simples, queremos governar a Itália. Com isso, foi realizada a Marcha sobre Roma, que reuniu cerca de 30 mil camisas negras armados, marchando rumo à capital de pontos diferentes do país. O primeiro-ministro, Luiz de Facta, desejava impor um estado de sítio e ordenar o exército para reprimir os fascistas, mas o rei não autorizou, além de comandantes militares, tomarem o lado dos fascistas. O rei Vítor Emanuel III simplesmente nomeou Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália no dia 29 de outubro. Mussolini foi o ditador da Itália por mais de 20 anos e seu governo foi marcado pela tentativa de manter uma aura de legalidade, usando as leis contra as próprias instituições do país que foram aparelhadas pelos fascistas. Algumas das primeiras medidas do novo governo foram o banimento de partidos políticos e de movimentos trabalhistas, a proibição de greves, a formalização das milícias fascistas, a melhoria de relações com a Igreja Católica e a renovação da aliança com os grandes industriais italianos. Esse Nerdologia terá uma sequência sobre os fascistas no poder na Itália. Lembro que esse vídeo é um recorte e claro que muita coisa interessante com a de fora e fontes sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre Fernão de Magalhães e a viagem ao redor do mundo, perguntaram como levavam suprimentos para dois anos de viagem. Normalmente, um ou dois navios da expedição eram apenas para suprimentos, incluindo água potável e alimentos em conserva, especialmente salgados. Também eram levados animais vivos para abate ou ovos. Também pediram por um vídeo sobre expedições na Antártida e lembro que já temos um Nerdologia de História com essa temática. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem o nosso canal para conhecer mais sobre o século XX e até a próxima.